Fulei, mais romântico do que nunca Uma pressão devastadora que entra no coração do meu Se a saudade O gesto também é um sentimento Um carinho de manifesto Oh, teu amor Sem fingimento Nos teus olhos vejo rancor A dor de seu peito Tristeza Desafor, solidão Troca qualquer sujeito Tristeza, solidão A cor Troca qualquer sujeito Os sentimentos Se confundem Com desejos e sangue loucos Desde o jardim do Éden Nada de pouco Muito Nada de pouco Muito Se a saudade O gesto também é um sentimento O carinho De uma manifesto Outro amor Sempre Sempre De uma manifesto 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 De uma manifesto